Eita fiel torcedor, olha o que o Augusto Melo, novo presidente do Timão, falou sobre o novo técnico do Corinthians, Antônio Oliveira. O português que está vindo do Cuiabá, já chegou, já treinou o time do Corinthians nessa sexta-feira. Dá uma olhadinha nas palavras do presidente. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever. E vamos ouvir o que falou o Augusto Melo sobre o novo técnico do Timão, Antônio Oliveira. Acompanha comigo, fiel torcedor. Presida, e como é que está o Antônio aí? O primeiro treino foi tranquilo? Está ótimo, está ótimo, ambiente muito bom, coletivo maravilhoso, está todo mundo feliz. Se Deus quiser, a gente sai disso rápido. Os torcedores receberam bem ele? Muito bem, pessoa muito simpática, muito capacitado também, vai dar tudo certo. E aí, previsão para ele estar domingo, estão esperando aí? Se Deus quiser, previsão. Tem expectativa? Temos, temos grande expectativa. O Mano aceitou a negociação? A gente está tratando da melhor maneira possível, o Mano é excelente profissional, a gente está na expectativa que ele tenha mais certo. Ele aceita a negociação? Sim, sim. E a questão do Cuiabá, a multa do Cuiabá? Também, está tudo caminhando, os advogados estão se conversando e a gente quer daqui para frente da melhor maneira possível. Então pode ser que o Antônio esteja domingo. Se não tiver o Danilo, cancela as férias do Danilo? Não, auxiliar, auxiliar. Não, auxiliar do Antônio? Sim, sim. Ele trouxe três, né? Trouxe, trouxe. Quatro. Quatro? Toda pessoa se capacitada. Então tá bom. A expectativa agora para mudar o cenário, né, previsão? Tem que mudar, né? Tem que mudar. Cada dia melhor, o ambiente melhor, cada dia a coisa fluindo mais. Você é corintiano é bom, Betão? Demais. O Patrick é a primeira vez. E o gol de Natal é brincadeira